Eu volto a falar com a Patrícia Piazza, que está na Polícia Técnico-Científica em Goiânia, já que os corpos que seriam da Elisamar e dos três filhos dela foram trazidos para Goiânia. E agora eles estão fazendo um trabalho de investigação através de DNA, já que os corpos foram carbonizados e só no osso e em algum local ali vão poder coletar material e fazer esse teste. Não é isso, Patrícia? Exatamente, Laura. A gente fala seria, porque a gente só pode confirmar de quem se trata esses corpos depois do resultado do exame de DNA. Isso está sendo feito aqui no Instituto de Criminalística de Goiânia. Eu converso agora com o gerente aqui do Instituto, o Olegário Augusto, que vai explicar para a gente como é feito este trabalho. Boa tarde para o senhor. Esses corpos chegaram na madrugada de ontem. Eles já começaram a ser periciados. O que está sendo analisado? Boa tarde, boa tarde a todos. Os corpos, eles chegaram ontem e ontem mesmo eles já foram necropsiados. Então, assim, o trabalho da medicina legal e da odontologia forense, com a antropologia forense, que é a parte que faz essa identificação de corpos carbonizados, esqueletizados e em decomposição, essa parte já foi feita. Então, ontem mesmo eles foram necropsiados aqui. Como é feito para saber de quem se trata esses corpos? Material genético foi enviado? Como que é esse processo? Então, o meio de identificação mais comum, que é a impressão digital, não é possível nesses casos. Então, a gente parte para o exame de antropologia forense, que é essa identificação que foi feita ontem, que foi iniciada ontem, e o DNA. Então, foi coletado também o DNA dos familiares para confronto com esses corpos, para checagem se esses corpos são dessas possíveis pessoas que se encontram desaparecidas. O que é mais que é possível ser analisada? A causa da morte ali, se eles foram mortos antes de serem carbonizados? Se trata de corpos de crianças ali? O que é que dá para saber? Sim, a necrópsia, ela busca, além de detalhar ali as condições do corpo, ela busca justamente isso também. Identificar por que meio que eles foram mortos, quais instrumentos possivelmente tenham sido utilizados. Se essas pessoas, porventura, vieram a óbito antes ou depois do incêndio, então, tudo isso virá respondido no laudo médico legal. Quanto tempo para esse laudo ficar pronto, já que se trata de um caso de grande complexidade? Cerca de 10 dias. O laudo médico legal, cerca de 10 dias. Já o de identificação, que depende da... Serão dois laudos de identificação, praticamente, que é o de antropologia forense e o de DNA. Esse, principalmente o de DNA, ele acarreta um pouquinho mais de tempo por conta da complexidade da técnica do exame. Por volta de 5 a 15 dias. Por conta das condições dos corpos, alguma pergunta pode ficar sem resposta? Por exemplo, a forma que essas pessoas foram mortas? Não. Embora, sim, a situação em que foram encontrados, ela sempre, esse tipo de caso, sempre gera uma dificuldade a mais, um grau de dificuldade a mais, a polícia científica está preparada para trabalhar com casos assim. Então, a gente tem procedimentos para serem cumpridos para chegar a essa identificação. Então, não precisa ficar preocupado que esses corpos serão identificados. Outros dois corpos também foram encontrados no dia seguinte, mas em Unaí, Minas Gerais, né? Eles não vieram para cá para se tratar de um outro estado. Material genético será enviado? Como que é feito esse trabalho desses corpos que estão lá? Então, os corpos que foram encontrados em Minas Gerais, eles já foram necropsiados pelo IML de Unaí, Minas Gerais, e eles estão sob a responsabilidade daquela polícia civil, né? Lá no caso, polícia civil. O material genético, ele vai ser inserido no banco de perfis genéticos, eles também vão ser confrontados com os materiais genéticos dos familiares, que foram, o material genético foi coletado aqui pela polícia científica do estado de Goiás, dos familiares, será confrontado e aí sim a gente vai checar a identificação dessas pessoas por meio do DNA. Tá certo, muito obrigada pelas informações. O Luares, volto com você aí no estúdio. Patrícia, ele tem condições de dizer para a gente se pela compreensão ali dos corpos, tinham crianças ou não? O Luares fez a seguinte pergunta, dá para dizer pela condição dos corpos ali, o tamanho dos corpos, se tinha criança ou não, só visualmente ali? O Luares, é uma resposta que vai ser dada no laudo. Essa resposta, eu não tenho como te passar ela. Eu digo que sim, vai ser possível, mas vai sair no laudo. Tá certo. O Luares? Obrigado, Patrícia. A gente continua acompanhando essa história, né, que vem chamando a atenção, porque parece que não se encaixa, né, Patrícia? A gente fica tentando buscar, peraí, por que que levaria o sogro e o filho a matar a Elisamar? Por que matar a Elisamar e os filhos dela? Por que matar também a esposa do Marcos e a filha dela? Por que que tem a Cláudia, que seria amante do Marcos, desaparecida, junto com a filhinha dela? São muitas perguntas que parece que a coisa não se encaixa, né, parece que não é só a disputa pelo dinheiro que estava envolvida essa história toda. A gente continua acompanhando, daqui a pouco tem mais informação sobre esse caso para você. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Patrícia.